Música As vésperas da Copa do Mundo, nada melhor do que relembrar a história do Brasil pelos mundiais. Vitórias e fracassos, alegrias e decepções. Tudo isso está aqui na exposição A Pátria de Chuteiras, na Avenida Paulista, em São Paulo. E a nossa equipe veio até aqui para mostrar que a principal competição de futebol do mundo é marcante na vida das pessoas. Afinal, quem não se lembra onde estava quando o Roberto Baggio chutou aquele pênalti para fora? Ou quando o goleiro alemão Oliver Kahn soltou a bola nos pés de Ronaldo? Música Noventa milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente que aprende, parece que todo o Brasil... Onde que o senhor estava na final da Copa de 94? No 94 eu estava em São Paulo. Joguei em casa, com os amigos e tal. Você lembra onde você estava na final da Copa de 2002? Na final de 2002 eu estava na casa da minha mãe com a minha sobrinha de 3 anos na época. E na Copa anterior que o Brasil ganhou em 94, você lembra onde você estava? No 94 eu estava nos Estados Unidos, estava em Shippensburg, mas não estava no jogo mesmo. Foi muito legal. Você lembra onde você estava na final da Copa de 2002? Estava em casa. E no 94? No 94 na casa dos meus tios. No 94 para os Estados Unidos. Estava em casa. Em 2002? Em 2002 eu estava em São Sebastião, na praia. Você viu o jogo na praia? Assisti. Foi muito legal. Em 2002 eu estava na casa do meu sogro, rapaz. Brasil e Argentina. Pela primeira vez eu acho que abracei minha sogra. A Copa possibilita momentos de genro abraçando a sogra, né? Transforma o ser humano, com certeza. Com certeza. E mais longe, em 94, você estava onde? Em 94, deixa eu me ver... Eu estava em Interlagos, na casa de um tio. Também foi um momento marcante do Bajo soltar aquele pênalti para fora. Por que você acha que todo mundo sempre lembra onde estava nos Jogos da Copa do Mundo? O que causa isso nas pessoas? Marca mais porque o antes. A ansiedade. A ansiedade. A ansiedade é o que marca, né? Exatamente. Porque a gente se prepara para tudo. Para tudo. Não que vai dar certo. Mas na hora de desenlace, na hora, como dizem aqui, do vamos ver, é diferente. Mas na hora, como dizem aqui, do vamos ver, é diferente, né? E aqui, devemos ver o que faz ti! Cozer. 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 Amém. Já olhando por aqui, tem um monte de camisa e chuteiras, são todas as opções originais, que foram realmente utilizadas pelos jogadores. Originais, não tem nada, a não ser uma camisa do Carlos Alberto, que fez uma homenagem, que ele recebeu uma homenagem do atleta, ele autografou. Todas as outras peças são materiais usadas em Copas do Mundo. As bolas, por exemplo, são bolas originais da época, produzidas juntos com o lote que foi usado na Copa do Mundo. Então, tudo é original, não tem nada que seja fake aqui, porque esse é que era o sentido, de deixar as pessoas chegarem perto, de camisas que talvez nunca tivessem oportunidade. Uma pena, cara, é o seguinte, muitos materiais de jogadores brasileiros estão na mão de colecionadores internacionais. Sabe? Porque normalmente o jogador de futebol termina o jogo e dá a camisa para um amigo, esse amigo às vezes passa com uma dificuldade, vende a camisa para alguém, vai acabar num colecionador, que às vezes está na Europa, vai num leilão da Christie's, isso é chato. Tem aqui um objeto, vem aqui comigo por favor, Gilson, que mais especificamente para o pessoal mais jovem, é o mais facilmente reconhecível, que é a famosa camisa 100% Jardim Irene, usada pelo Cafu. Bom, nós fomos na Fundação Cafu, entramos em contato com o Maurício, que é o presidente da Fundação Cafu, que é o irmão do Cafu, e falamos com o Maurício, Maurício, nós estamos montando uma exposição, eu precisei apresentar para você o projeto. E aí mostrei o projeto todo para ele, e no final do projeto tinha um espaço, que era esse espaço reservado para a camisa 100% Jardim Irene. A exposição abre lá na frente com uma chuteira de um menino da Fundação Cafu, que é para mostrar a origem do talento do futebol brasileiro. E termina com a Fundação Cafu também com a camisa. Eu falei para ele, olha, essa é a ideia, abrir e fechar com a Fundação Cafu, ele topou imediatamente. Bom, aqui nesse espaço é o seguinte, é uma seleção que você tem que montar, a sua seleção de todos os tempos. Aqui nesse painel, você escolhe a seleção no formato 433, já pré-selecionado. E conforme você vai votando, aqui nesses telões, vão aparecendo os resultados parciais, aqui por exemplo, de atacante. A gente vai ver aqui que o atacante mais votado é o Pelé, o atacante pela direita. Garrinche em segundo, Jardim em terceiro e Bebeto em quarto. E assim por diante. Agora eu vou fazer a minha seleção. A gente está aqui agora na área dedicada à Copa de 90, que é uma Copa que infelizmente não nos traz grandes recordações. Para quem não lembra, o Brasil foi eliminado pela Argentina com o gol do Canindia. Agora olha só, recentemente um comercial mostra o Maradona usando uma camisa no Brasil. Criou maior polêmica, tanto no Brasil quanto na Argentina. Mas você acha que isso é novidade, meu amigo? Você está enganado. Olha isso aqui, Maradona em 1990 trajando a gloriosa camisa Canarinho. E a exposição ainda tem um projeto social. 120 bolas foram pintadas por personalidades e serão leiloadas em prol da Associação dos Campeões Mundiais Brasileiros. A ideia é dar uma força para os jogadores que já encheram o Brasil de orgulho, mas que agora sofrem para viver com dignidade. Abertura 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 Tchau.